Bom dia pessoal, meu nome é Leonardo e hoje eu vou falar um pouquinho sobre estimação da vida útil, ou de como a memória flash gasta, especificamente o tipo de memória é o EMMC, e a gente vai entender um pouquinho mais o que significa nos próximos slides. Eu sou engenheiro eletrônico por formação, então a minha base de computação não veio da faculdade, e eu comecei a entrar no mundo do Linux com o Linux embarcado fazendo automação. O meu TCC foi um projeto de automação de produção de cerveja para pequeno volume, cerveja artesanal em casa, com uma Bigobone Black, e dali eu acabei descobrindo uma empresa que vende computadores embarcados no Brasil, a Toradex. Entrei lá como engenheiro de aplicação, ou seja, eu dava suporte para os clientes, e atualmente eu sou engenheiro de marketing técnico. Isso existe realmente, e a gente dá palestra, mas é 5% do tempo ou menos, ajuda os clientes a rodarem tecnologias nos hardwares mais novos, responsável por documentação, e várias outras coisas divertidas. Basicamente, para a gente entender como a memória flash é gasta, a gente precisa entender um pouquinho como ela funciona, depois nós vamos ver a memória MMC no contexto do Linux, e por fim falar um pouquinho como é possível criar uma aplicação para determinar, monitorar e predizer a vida útil da sua memória flash embarcada. Para quem não sabe, a memória flash está em diversos lugares, desde um pendrive, um SD card, um SSD, até em alguns chips que vão embarcados direto em uma plaquinha. E aí nós temos dois tipos, tem a memória crua, o raw flash, e a memória gerenciada, que tem um controlador. A gente vai ver isso também em mais detalhes daqui a pouquinho. Ela está em dispositivos consumer, celular, por exemplo, mas ela também está em dispositivos embarcados, que vão ficar em campo, em um produto, em condições extremas, tendo que operar 24 barra 7 durante muitos anos. Pensa lá um radar de velocidade, no alto de um poste, lá perto da linha do ecuador, no México, o sol está orando e tem que funcionar. Tem que estar lá. E essa memória flash embarcada, ela é um dos componentes, por exemplo, de um computador em módulo, de um USB-C, ou, enfim, de um hardware de aplicação específica. Existem alguns tipos de memória flash, e hoje em dia os dois mais comuns são NOR e NAND. Quem conhece a parte bem basicona de circuitos digitais, ou mesmo de lógica, sabe que NOR e NAND são duas portas lógicas, e é mais ou menos o princípio que é usado para armazenar a informação nesses dispositivos. A gente vai ficar na NAND porque eu usei MMCs, a esmagadora maioria deles usa NAND hoje em dia. Então, vamos entender um pouquinho mais como é que essa memória funciona. Basicamente, indo de baixo para cima, ela tem células que são o menor, menor, como é que posso dizer? Se você dividir a memória, é o menor pedaço dela que guarda bits. Então, uma célula pode guardar um, dois, três bits, dependendo da tecnologia utilizada. Porém, não é possível acessar uma célula dessa memória usando o barramento que o chip te dá. Você precisa fazer operações em páginas e em blocos. Operações em páginas, elas são operações de escrita ou de programar, e operações de leitura. Uma página tem uns quatro kilobytes, então não é pouca coisa assim. Mas ainda assim, são operações rápidas. E aí você tem diversas páginas que formam um bloco. O bloco, ele te permite a operação de apagar. Então, o bloco é bem grandão, chega a ter de meio megabyte, 16 megabytes, alguma coisa assim. E apagar a memória flash é muito custoso em termos de tempo, porque demora. E a operação de apagar, que acontece no bloco, é o que gasta a tua memória flash. Então, por isso que o bloco e a operação de apagar são importantes. A célula, só para exemplificar um pouquinho, eu falei que ela pode guardar um, dois, três bits por célula. E cada um, de acordo com o número de bits, é o nome da tecnologia. SLC, Single Level Cell, guarda um bit. Aí a gente tem MLC, que está destacado aqui, porque é a tecnologia principal dos EMMC's. Ela guarda dois bits por célula. E aqui, esse é o carinha usado em dispositivos embarcados, porque ele dura bastante e ainda assim, você tem um chip pequeno para guardar bastante memória. E aí tem umas que guardam mais bits por célula, geralmente está em aplicações consumer, num celular, num micro SD, alguma coisa que não precisa tanta confiabilidade, não precisa durar por muito tempo. É mais barato, guarda mais informação, maior densidade de bits por área de silício, porém, não dura tanto tempo. E, focando no MLC, alguns fabricantes de chip te dão a possibilidade de usar esse MLC num modo que é uma emulação do SLC. Então, você tem um compromisso, você pode guardar metade da memória naquele chip, mas ele vai durar muito mais tempo. É legal porque, às vezes, você compra um hardware de prateleira e basta uma configuração de software e você tem um carinha que vai durar muito mais. E, por conta disso, essa apresentação é relevante, porque quando você está fazendo a sua aplicação para estimar a vida útil, você precisa saber em que modo ela está operando. Existem alguns fabricantes que têm esse tal de fast mode, mas ele é uma emulação fake, ela só fica mais rápida, ela não dura mais tempo. É outro cuidado a ser tomado também. Aqui é um resumão de tudo que foi apresentado. Então, um bit por célula, dois, três e quatro. A densidade de informação por área de chip fica maior, o custo cai, porém a confiabilidade e a vida útil caem. E o pessoal viu que esse aqui é bom para a plaquinha que vai ficar ligada o dia inteiro durante vários anos. E eles acabam usando MLC dentro dos CIs de memória e MMC. Um pouquinho de como isso funciona a nível de software. Não é possível endereçar uma única célula, então a leitura e a programação tem que ser feita em página. E algo legal é que você só pode mudar um bit de um para zero. Eles chamam de flipar o bit. Então, na memória flash, na crua, não existe o conceito de leitura e escrita. Existe o conceito de programar, de ler e apagar. Então, uma operação de escrita, às vezes, consiste de ler de uma página, copiar para uma página livre com os bits trocados que você quer e apagar a primeira, onde esse dado estava inicialmente. Isso gasta memória. Então, você quer escrever o mínimo possível, só quando você tiver certeza mesmo. Não bastasse toda essa complexidade, ainda, os seus bits podem aleatoriamente mudar de estado. Basicamente, escrevi lá na minha memória. Zero, 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 zero. E eu li aquele valor de volta, estava lá. Zero, um, zero, zero. Eita, né? Não está certo isso. Acontece algo que é observado. E, para isso, existe o código de correção de erros. Que, basicamente, ele... Tem um espaço da memória já separado para você fazer ali um CRC e corrigir esses bits à medida que eles trocam. Porém, em função do tempo, os bits vão mudando de estado cada vez mais e mais. Até que, em determinado momento, está flipando tanto bit que o teu bloco ficou defeituoso. Tipo, é impossível de recuperar as informações. E é aí que é o tal de gastou a memória. Aí você escreve uma última vez nesse bloco, falando que ele está ruim. Deu bad block. E você tem um pouquinho menos de capacidade de memória agora. Você tinha 1 giga, agora você tem 996 megabytes. Essa duração, ela depende da tecnologia. Então, SLC dura 100 mil operações de apagar. MLC dura 10 mil e por aí vai. Depende da geometria também. Então, se você tem um chip feito em uma tecnologia de 32 nanômetros, ele vai durar mais do que um chip feito em uma tecnologia de 16 nanômetros. E essa quantidade média que um chip demora para... que um bloco demora para ficar ruim, é chamada de Erase Cycles. Então, esse é um parâmetro importante que a gente tem que contar. para saber a vida útil da Flash. Contar em cada um daqueles blocos, quantas vezes você apagou ele. Quantos Erase Cycles ocorreram. Outra coisa aqui que é importante na hora que você vai fazer um programa que determina a vida útil da Flash, é o seguinte. Os blocos gastam. Então, geralmente o pessoal pensa assim, eu estou escrevendo no endereço X da minha memória. Certo? Se você escrever sempre no mesmo endereço fisicamente, então, você tem um arquivo lá ocupando o endereço 0 ou 5. Você está fazendo um log e atualizando aquele arquivo. Se você escrever sempre no mesmo lugar, aquele teu bloco vai ficar ruim muito rápido. você vai ter um monte de bloco saudável lá que nem foi usado e tua aplicação parou de funcionar porque tua Flash morreu. Então, o pessoal usa esse algoritmo chamado de Wear Leveling, que é basicamente você gastar uniformemente todos os blocos da tua memória. Então, você tem um controlador que ele te dá endereços lógicos. Então, para a tua aplicação, para as camadas mais altas do sistema operacional, basicamente você está escrevendo num lugar que não significa que é fisicamente aquele lugar na sua memória. Existem dois tipos de algoritmo de Wear Leveling, falando assim, um alto nível. Um é dinâmico. Basicamente, ele só move a informação dinâmica. Então, se você tem o teu OS lá, é read only. Ele vai ficar naqueles blocos físicos para sempre e só o resto da tua memória vai ser gasto uniformemente. É o algoritmo mais simples, mais rápido, porém, não usa toda a capacidade da memória. Você tem o estático que move dados estáticos. Então, mesmo se você tem um dado que é read only lá e está salvo, de vez em quando o teu controlador vai copiá-lo para outro lugar só para você poder usar aquele bloquinho que está lá. E você precisa saber qual modo isso está acontecendo para determinar a vida útil da flash. O grande desafio é que a gente está falando de EMMC aqui na palestra. Voltando lá do primeiro slide. Tem memória crua e a memória gerenciada. EMMC, memória gerenciada, ela tem um controlador dentro do chip. Então, às vezes, você nem sabe qual algoritmo o fabricante implementou lá. Por exemplo, às vezes, o cara fez um SD card que é para gravar vídeo. Então, vai ter bastante operação de escrita sequencial e ele otimiza os algoritmos para performance boa, sim. Mas nem sempre é o melhor algoritmo para fazer um log, alguma coisa. No MTD, que eu não vou entrar em detalhes, na pilha MTD, UBI e tal, ali, sim, você tem certeza do que está acontecendo, como está acontecendo. Mas a gente não tem. No caso do EMMC. E quem cuida dele, como ele tem aquele controlador e toda essa abstração, tudo isso que eu falei aí é abstraído pelo seu hardware, quem cuida do EMMC no Linux é o dispositivo de bloco. A tua stack de I.O. está lá ligada no block device. E, basicamente, você tem um sistema de arquivos. Pode ser o mesmo de um HD, um EXT3, EXT4, alguma coisa assim. E está ligado no block layer, que vai receber os requests de escrita, leitura, escrita, mas a gente está interessado em escrita aqui. Vai mandar isso para o scheduler, GIO. E esse vai falar com o block device driver, que vai mandar o seu chip escrever aquele dado mesmo lá no silício. O Linux tem um monte de caches, de filas, de merges de I.O., buffers e etc., que ocorrem desde o momento em que você escreveu em um arquivo até o momento em que aquele dado realmente atinge o teu hardware. E isso é ruim para a gente, se a gente quiser, por exemplo, monitorar a quantidade de escritas no user space, porque ninguém garante que, por exemplo, você escreveu um kilobyte no arquivo, ninguém garante que vai estar escrevendo um kilobyte na tua flash. Pode ser que esteja escrevendo um pouquinho menos. Por outro lado, tem outro desafio que é um pouco inverso, que é o seguinte. Eu falei lá no começo que uma página tem 4K, e você tem que escrevê-la de uma vez. Se você está escrevendo um arquivo de log de alguns bytes, e você dá um sync, você gastou uma operação de escrita que poderia ter usado 4K, e o teu dispositivo vai durar menos. Então, tem uma amplificação do efeito de escrita na memória flash. Geralmente, os MMCs, eles também têm um gerenciamento interno que tenta otimizar isso para você não escrever muito pouco. A gente viu um pouco da stack de I.O., que é importante saber quanto você está escrevendo na flash em função do tempo. E o segundo parâmetro, que é importante para determinar a vida útil da sua memória flash, é o status de saúde dela. Eu citei o block erase count, que é quantas vezes você apaga um bloco, porque é essa operação que gasta efetivamente a sua memória. E bad blocks é outro fator. Vou dar um exemplo prático. Pega um MMC de 4 gigabytes. Ele tem 1024 blocos de 4 megabytes cada um. E, se der um bad block, você vai ter 1023 blocos para usar. Em função do tempo, vai chegar lá no momento que isso vai impedir o teu dispositivo de funcionar. Ou vai ficar no modo read only, que talvez o teu algoritmo de ECC consiga ler, talvez não. No MMC, o controlador está dentro do chip. Então, isso é informação do fabricante. Alguns te dão e alguns não. Alguns documentam como ler isso, outros te dão ferramentas. Mas é importante escolher um fabricante que forneça esses dados, se você quer esse nível de granularidade. Felizmente, o padrão MMC, ele é definido pela GDEC. E, no padrão 5.0, que está sendo usado agora, 5.1, ele já define em norma um registrador que você lê lá e sabe o quanto gasto o teu sistema. Aí você pode me perguntar, legal, a norma resolveu o meu problema, não preciso fazer, eu ler esses dados aqui e tal. Mas ele te dá em incrementos de 10% o valor. Então, é muito baixo e pensa assim, um desenvolvedor de aplicação que não quer saber nada do que funciona por baixo do pano usando uma ferramenta que determina a vida útil da flash. Ele está tentando escrever o mínimo possível e se ele fizer um teste de bancada, para mudar de 10% para faixa de 20%, ele vai ficar um tempão lá na bancada. Então, maior granularidade é bom, mesmo que você tenha essa informação fácil para comparar e para validar. A gente já sabe um pouquinho como ler o status de saúde da flash e tem uma noção da stack de EO do Linux, como esse dado está passando por ela, a gente vai ter que observar em algum lugar, mais perto da flash possível. Então, são duas coisas que a gente precisa, taxa de escrita e status de saúde da flash. Agora, a gente pode começar a determinar e talvez predizer quando ela vai morrer. Primeiro, a gente estima. Então, eu sei que essa memória que eu estou usando tem 1024 blocos, cada um deles sobrevive a 3 mil operações de apagar. Então, eu tenho 4 giga vezes 3 mil, eu posso escrever 12 terabytes de dados lá. Muito por cima. Não é isso, porque tem efeito de fator de amplificação, tem sketch, tem um monte de coisa. Mas, está bom, uma estimativa básica, 12 teras, eu leio X sensores em campo uma vez por segundo, gravo tantos bytes na memória, vai durar mais ou menos cinco anos o meu dispositivo. Aí, eu vou para medir na bancada mesmo, num estágio preliminar, pego um software cru e tal e obtenho um pouco mais de precisão nessa minha estimativa e valido que ela está perto do que eu espero. Aí, eu desenvolvo o produto, a aplicação, ela começa a ter mais forma de um produto final. A gente tem mais testes de bancada, agora a gente tem dados bons o suficiente para criar um modelo. E esse modelo é legal porque você coloca ele no teu dispositivo em campo, você monitora o teu dispositivo e sabe quando ele vai morrer. Então, quando ele está lá no alto de um poste ou dentro de uma fábrica, você tem manutenção preditiva, reduz o custo de ter uma linha de produção parada e todas essas coisas. Ou você tem algum dispositivo crítico que não pode morrer em campo, então, ele já te dá essa vantagem. E aí, quando está em campo, você guarda mais dados, se você estiver usando um deep learning, você vai reforçando o treinamento e vai ficando um pouquinho melhor. Também tem os monitoramentos e os alarmes, que é o que a gente falou. No próximo projeto, tua estimativa inicial já melhora. E aí vai. Tem alguns desafios para fazer isso. Um deles é a taxa de escrita do app, lá no user space, você não tem certeza do que está realmente atingindo a flash. Você não sabe o que o OS está contribuindo. E eu não estou falando só do OS base. Às vezes, o cara... Um pouco de contexto. A empresa que eu trabalho vende módulos para clientes que compram de 100 a 10 mil unidades ano. Às vezes, o departamento de engenharia dos caras é pequeno e o cara tem que se virar. Então, o cara vai lá e instala um monte de coisa que escreve no disco e ele nem sabe que isso está afetando o produto no longo prazo. Saber o que chega na flash, saber o status de saúde, descobrir como ler isso do fabricante e considerar particionamentos da memória em hardware mesmo, não particionamento lógico, se ela está no modo pseudo-slc também. Então, a gente precisa saber no Linux o que a gente quer enxergar e como a gente vai fazer. Quero enxergar status de saúde e taxa de escrita. E como a gente vai fazer, esse foi um dos meus maiores desafios aí, porque eu nem sabia por onde começar. Aí eu fui pesquisando, 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 e a taxa de escrita eu percebi que um lugar legal seria aqui a interface do dispositivo de bloco, porque ela que vai mandar para o teu scheduler de I.O. as informações, ele vai escrever na memória. E achamos aí algumas ferramentinhas. MMC úteis e ferramentas do fabricante para status de saúde. I.O. Top, bloco 3, para taxa de escrita. Tinha algumas outras ferramentas também, mas em função do tempo que eu tinha disponível, eu comecei pelo I.O. Top e cheguei no bloco 3. mas essa é uma parte ainda bem aberta e dá para pesquisar uma última coisa. Status de saúde. O MMC úteis, ele consegue ler alguns registradores do teu dispositivo, que são padrões da norma em MMC, e neles você consegue obter aquele status de 10% em 10% que a GTEC prevê em norma. Se o teu MMC for 5.0 ou mais, se for um MMC modelo novinho. E aí você tem aqui tipo B, tipo A, 10%, 80%. Isso aqui é legal, porque lembra que a gente falou de SLC e MMC? 1 bit por célula, 2 bits por célula. Então ele já te dá a estimativa de vida útil para esses dois modelos. Porque na tua memória, às vezes, você pode configurar o seu SLC. E não é uma configuração assim, toda a memória vai usar uma ou outra. Então, às vezes, a tua área de boot tem que ser segura e você deixar ela no modo que dura mais. Geralmente, a partição de boot em hardware já vem configurada assim. Mas, no caso, desse tipo A, de beleza, já tem alguma especificação de qual que é o seu e qual que é o MMC? Tem. Eu não lembro de cabeça aqui, mas tem. E, na hora que fui escrever lá no código, que usa esse parcialistado, aí eu botei lá e no código lá, tipo A é MLC, tipo B é SLC. Isso aí, na documentação da norma, você encontra essa informação. e tem alguns vendors de memória que te dão ferramentinhas para um... ou quantas? Você até consegue ler registradores que são específicos de informação do vendor sobre a saúde da tua memória. Usando a MMC também, MMC úteis também. No caso aqui era um downstream do Chrome em um OS. Mas você consegue. O problema é que ele estava lendo só a zero. Zero, sempre zero e nenhuma informação muito útil ali. Isso é porque você tem que executar umas operações específicas no barramento lá para obter essas informações e não estava implementado de certa forma. Isso varia para vendor. Cada vendor faz do jeito que ele quer. Mas você poderia implementar. Se você ler os white papers do vendor, no caso eu usei o chip da Micron como estudo de caso. Estava bem documentado, tinha lá o que fazer, qual comando usar. E aí você pode até aplicar um patch que vai te dar. Pad block count, block erase count e as informações que você precisa. usando esse ICMD56. E no MMC é tudo feito com comando e o ICMD56 é de propósito genérico, é aquele que o vendor faz o que ele quiser. Aí tá bom, você implementou aqui e você pode validar. Então você pode usar uma ferramenta que o que a Micron ou a outra empresa que fabricou esse chip te dá lá e você você validou a sua implementação. Ou se você não quiser implementar você usa isso aqui direto também. Legal, aqui a gente acabou de determinar o status de saúde da Flash. Agora a gente vai pra quantidade de escrita. E começamos pelo OIoTOP. basicamente o OIoTOP é legal porque ele te mostra qual o processo que tá escrevendo, quanto ele tá escrevendo e te dá as timestamps. Ele tem um modo não interativo que dá pra parciar. Ele usa ali os kilobytes, já tem uma opção pra suprimir o header, então maravilha, né? E essa é mais ou menos a saída dele se você usar todos esses parâmetros. Então ele te dá o teu timestamp, te dá a quantidade de escrita na tua memória, né? Seria o disk write aqui, na verdade. E o processo que tá fazendo isso. E aí o teu desenvolvedor de aplicação ele já tem uma informação bem valiosa ali. Se tem um processo que tá escrevendo muito, muito mais do que qualquer outro, é ali que ele vai começar a investigar por quê. Porém, isso aqui tá nível de processo, ainda tem um monte daqueles caches e filas e merges já atuando. Então, pro modelo de estimativa, pra modelagem não é tão legal. E aí entra o block trace na jogada que ele basicamente ele pega alguns pontos de stack trace ali da da tua stack de I.O. ali, antes da fila de I.O. E ele te dá um monte de informação legal, né? Dentre elas, quando o seu dado foi inserido na fila de I.O., você ainda, você tem aqui a quantidade de bytes que vai ser escrito, e você ainda tem a informação do PID que originou esse request. E um outro legal é quando a tua operação foi completa, ou seja, atingiu o flash, exatamente essa quantidade de bytes, isso aqui é confiável pra você usar na tua modelagem de estimar a vida útil da flash. Perdeu a informação de PID aqui. Então, por isso, não usar só esse, você poderia usar esse aqui pro teu developer ter um feedback de qual processo, e esse aqui pro teu modelo, observando a tua flash num ponto de vista de escritas globais, quantidade total de escritas que tá ocorrendo nela. te dá maior exatidão. Então, o resumão aqui, somente o request de zero inseridas na fila, completadas, e o legal é que o block trace e o block parse em conjunto, eles permitem que você filtre bastante os dados e reduza bastante a quantidade de saída deles pra utilizar. Aí tem, acredito eu muita coisa pra eu estudar ainda, talvez melhorar, entender um pouco mais como otimizar isso, mas pareceu ser um bom ponto de partida. E agora a gente já tem os dados, a gente entende como o MMC funciona, as particularidades dele, a gente consegue observar o que tá acontecendo com ele e só precisa sentar e brincar com os dados pra fazer alguma coisa que seja útil pra um desenvolvedor de aplicação, pro cara que tá lá no user space e que não quer saber nada disso, então tem que ser fácil de usar. Definição do que eu chamei de Flash Analytics tudo, mas que poderia ser qualquer outro nome. No caso, eu tava usando um OS embarcado, estou usando um OS embarcado, que roda containers, que roda Docker, então a solução foi feita em container, você tem todos, a bundle com todas as dependências, todos os úteis que você precisa, e a ideia era te dar essa ferramenta em dois sabores, monitoramento e predição, então você saber qual o status de saúde dela e quando a Flash vai morrer. E ela foi quebrada em um núcleo, alguma coisa que pode ir pra produção e que não vai dar um overhead muito grande de performance num dispositivo que tem recursos limitados, mas também tem uma API pra consumir dados e uma UI que o cara pode subir um container extra ali, acessar remoto durante fase de desenvolvimento, que ele não tá muito preocupado com otimizar ao máximo, por exemplo, ele quer entender o que tá acontecendo. Atualmente é usado um modelo simples, simples de regressão linear, que é dinâmico, então ele fica calculando com base nos dados adquiridos em função do tempo, uma reta que vai dizer mais ou menos quando a Flash vai acabar. Isso não é ideal, tem muitos pontos ainda que precisam ser melhorados, então melhorar os modelos, aí a gente vai pro planejamento, precisa otimizar, tornar pronto pra uso em produção, você tem, se você tiver fazendo a ferramenta de análise da Flash, você precisa levar em conta todos os casos, pseudo-SLC, quantidade de quantidade de blocos que tá configurado em pseudo-SLC, temperatura, porque a temperatura ela influencia bastante na vida útil da tua Flash, e o legal seria suportar todos os MMCs de todos os fabricantes possíveis, ou a maior parte deles. Essa é mais ou menos o resumão de como ele funciona, Docker ali em cima do teu OS, rodando num dispositivo embarcado, e alguns devices que suportam essa versão preliminar da ferramenta. E uma carinha amigável pro teu desenvolvedor de aplicação. Quanto a tua memória tá gasta, até quando ela vai sobreviver, e os processos de user space que estão consumindo, que estão gastando a tua memória, que estão envelhecendo ela. Aí umas abas com mais detalhes. E essa parte de aplicação eu não falei muito, não entrei muito detalhe, porque acho que aqui na conferência o pessoal quer saber mesmo mais a parte de como obter esses dados, como a memória funciona. Por isso que eu foquei bem mais naquela parte. Porque aí qualquer um pode implementar uma ferramenta dessas com as particularidades que você deseja, e assim por diante. agora era isso aí, agora perguntas. Obrigado. Um dos modelos que você mostrou aí, eles se baseiam em um número que supostamente é exato, que é o número de escritas em que um dispositivo vai morrer. só que o quão preciso é esse número conforme os fabricantes, porque o fabricante pode falar assim, essa memória vai durar 3 mil ciclos. O quão exato, preciso é esse número? Porque se isso aí for de uma precisão de 20%, pode ser que o seu modelo de granularidade talvez ele não seja tão preciso. o quanto você espera. Eu estou ciente dessa dificuldade e quero acrescentar também que é muito difícil o teu fabricante dizer quanto ela vai durar. Não é uma tarefa fácil. Eu, nos datasheets da Micron, não achei nenhuma informação sobre isso. O que eu achei na literatura é que o MLC dura de 3 a 10 mil ciclos, o que é muito mais do que 20%. então eu vejo uma solução empírica, reunir um volume de dados grande e usar modelos de predição possivelmente relacionados à inteligência artificial, um deep learning para você entrar com parâmetros ali, multiparâmetros, temperatura, etc., e definir isso. Então a fase de validação ela está muito crua porque a fase de implementação ainda está ocorrendo. Eu tenho ciência desses problemas e eu ainda não tenho certeza de como lidar com eles. Legal. Eu imagino que nem para eles é fácil de colocar no datasheet. Eles não são tão preditivos assim, não é tão fácil de predizer. Mais uma perguntinha só rapidinho. Você falou, me deu a impressão que uma memória você pode escrever, ler. Eu entendi que existe, me deu a impressão que existe um terceiro modo que é o erase. Um erase não seria apenas uma escrita com um valor qualquer? Por exemplo, zero? No MMC, que é o dispositivo que é gerenciado, é leitura escrita. Se você tem a memória crua, que é o raw NAND, aí você tem três operações, programar, que é flipar um bit de um para zero, ler e apagar, que é pegar um bloco inteiro e botar tudo em um. Que é diferente de fazer um write no bloco inteiro. Isso. Porque o write é por página. Detalhes de hardware. se você quiser se inscrever em um bloco com zero, se inscrever em todas as páginas com zero. Aqui você lê e você flipa bits de um para zero. E aqui você pega todo mundo que está aqui e coloca em um. E aí você pode recomeçar. Escrever um pouquinho, escrever um pouquinho, escrever um pouquinho, tá, 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 tá. Precisa escrever de volta, mas já usei todo mundo. Copia esse bloco inteiro para um bloco livre, já mudando as informações que eu quero. Isso aí, quem traz essa abstração quando você usa a memória raw NAND é o subsistema de MTD do Linux. Eu não sei nenhum detalhe de implementação, mas lá você vai entender exatamente como isso funciona. Obrigado. Última pergunta, tá. Oi. Você mencionou que tem um mecanismo que o MM6 pode detectar uma escrita de poucos bytes para ele aguardar chegar no 4K para ele poder fazer a escrita? É isso? O teu fabricante vai querer fazer isso. No Linux, o teu scheduler de I.O. é a última instância que vai te proteger contra isso. Ele vai fazer merges e tentar escrever aquele 4K que é o tamanho da página. se não der certo ninguém garante que teu fabricante não esteja fazendo um mecanismo ali também. A questão é que geralmente tem o tempo que demora para ter uma escrita e tem um negócio chamado reliable write que você pode habilitar ou desabilitar que é mais ou menos assim. Você pediu para escrever o dado na tua memória e ela retorna assim está escrito se cair energia aqui você não vai perder esse dado. Isso é garantido pelo EMMC. Pelo EMMC. Ele garante a operação atômica ali no caso. Seria tipo o forced unit access do disco em um disco que suporta isso. Boa pergunta. Ele retorna ele só retorna para o sistema operacional depois que ele escreveu no disco estável. Isso. Exatamente. É o reliable write ali. Então ele funciona como um cache no EMMC. Isso. O reliable write ele vem habilitado por padrão. Eu não sei quem quer desabilitar. Só se o cara precisar de um botoneck de performance tão grande que ele precisa ganhar uma pequena porcentagem ali desabilitando essa feature. Entendi. Obrigado. Mais alguma? Última, tá? Que a gente já vai esperar o tempo aqui. Bom, essa questão é bem comum. É uma coisa que ainda muitos desenvolvedores negligenciam. Essa questão de memórias. flash. E eu me deparei com esse problema há pouco tempo atrás. Eu estava desenvolvendo um projeto. Era educacional, mas eu tinha essa preocupação, que era um data logger. E tem alguma série de técnicas que você faz para diminuir isso, diminuir essa escrita. Não sei se foge um pouco da sua apresentação. Talvez se fuja um pouco da sua apresentação. Por exemplo, redirecionar log para uma partição temporária, desabilitar o journaling. e tal. Tem uma série de técnicas que você consegue evitar essas escritas em massas que o sistema operacional e suas aplicações fazem. Eu queria saber se você conhece outras técnicas. O que também pode ser? Porque, tipo, me parece que é uma área do conhecimento que muitas pessoas têm palpites, têm chutes. Ó, a gente pode fazer isso, mas ainda não tem um completo entendimento. que seria legal a gente passar por essas etapas aqui para tentar diminuir justamente os ciclos de escrita de uma aplicação. Especificamente quando você está trabalhando com parte de aquisição de dados, é muito comum, por exemplo, sistemas, Prometeus, Abix, que acabam tendo, sendo aplicados ali na ponta e ferram com a sua flash de uma forma absurda. ainda não é uma coisa que é muito bem... tem a devida precaução que deveria ter. Eu vou falar um pouco do contexto que eu vejo no meu dia a dia, que é aquele departamento de engenharia pequenininho que o cara tem que se virar fazendo um monte de coisa. Às vezes o cara está usando um JSON ali e está salvando o teu log daquele jeito. Já começou mal. Quando o cara começa a entender isso, ele identifica o problema, a primeira coisa que ele descobre é que tem o temp.fs e que ele pode logar a coisa temporária lá. E um outro problema é que às vezes você fala para o cara que tem o sync, que é assim, só grava o dado quando você realmente precisar e aí o cara começa a usar o sync de qualquer jeito, global ou alguma coisa assim e começa a salvar dado fragmentado aqui, só usou um pouquinho da página, mas ele já ferrou que você não pode usar o resto dela e acaba gastando muito mais a flash. Desabilitar o journaling vai de caso a caso. Às vezes, ter o journaling ali é importante para você ter alguma proteção extra, tipo, com operação atômica e tal. Enfim, falei um pouco do que eu vejo no dia a dia e concordo contigo que tem que entender bem mais isso ainda. Ok, gente, obrigada. Palmas. Obrigada.